Vai, 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 vai Onde que é o parque aquático? Aqui é o parque aquático? Ele foi embora! O parque aquático tá dentro da ríola Que parque aquático? Caraca! Bora lá nadar! Bora! Bora! Que legal! Não, não sei Acho que é para o cachorro, vai na escada aqui em cima Vai lá nadar?